Peraí! 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 Segura! Segura! Segura ele aí, gente! Segura ele aí! Morre, não! Vamos, vamos, vamos! Vai! Passa pro papai! Eu falei que ele ia morrer! Eu que... Chegou. Aí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tu morreu, meu irmão. Oi? Otário pra cá! Eu falei que ia morrer aí, ó. Porra, foi atravessar a rua daquele jeito, camarada? Eu tava atrasado! É, foi olhar no celular e ia atravessar pra quê? Tu deu sorte ainda que semana passada pra você ter morrido com a maionese vencida lá. Você ia morrer cagado! Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Ah, então ele já sabia então, porra. Ele já sabia, porra. Ai, é Deus. Tá roubando? Ai, devolve esse dinheiro aí. Não ouse. Não ouse. Eu juro por mim que vocês sabem que eu não gosto de ganhar roubado. O que eu falei semana passada? Que Sérgio Malandre ia morrer, não falei? Falou mesmo, falou mesmo. Overdose de pó. Morreu? Não. Não morreu. Está lá perambulando igual um maluco pelo Leblon. Mas tá vivo. Gente, eu morri de verdade mesmo, foi? Porra, morreu, cacete. Cabaço do caralho, a minha irmã. Mas eu nem vi nada. Olha lá, olha lá. Cíntia lavando janela, 15º ano. É Cíntia? Pra mim... Cai, não, morreu. Cai a subir. Vai morrer, vai morrer. Cenzinho que não morre. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Por que você não salva ela ao invés de deixar ela morrer? Poxa, vai que ela tem dois filhos, precisa de ajuda. Que isso, gente? Caralho, o que você tá falando, porra? Ai, 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 quebra. Ok, segura aqui pra mim. Peraí, Deus. Vou salvar a Cíntia. Ah, não. Faz isso não, Deus. Por favor, né? Está salva, Cíntia. Vamos salvar o mundo. Vamos preservar a humanidade. Nós somos criaturas celestiais. Não é? É. Escuta. Vamos mandar esse merda pro inferno e vamos concentrar na Tatiana que ela pegou um Uber pra baixada. O Ace tá mandando cortar caminho pela favela. Boa, boa, boa. Uber X. Vai se fuder. Tá fudida. Atenção, Vanessa andando no Jardim Botânico, 4 da tarde. Não morre. Não morre, não. Pra mim morre. Não morre, não. Pra mim morre. Vai morrer. 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 Morreu. Morreu a bola de boliche. Morreu a bola de boliche de novo. Como é que morreu a bola de boliche? Gente, bola de boliche cai no Jardim Botânico toda hora confunde com o Coco. Acontece. Ué. Eu acho que é mesmo. Gente, tem mosquito que mata e não vai ter a bola de boliche que mata? Vocês estão doidos. O que é eu? Aqui, ó. E? Não é possível. Papai não mente não, amigo. E?